Música Olá telespectadores, bem-vindo ao meu programa Mundo Atentão. A gente está bem bem e o programa da Néa me oferece para te agradecer informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. Então, primeira notícia. O Dambot, a mata emana em Sanurresenrua e a Índia, não estraga mais plantação agrícola. A autoridade local-hateta no Dambot, Néa acontece e a cidade de Hiderabad, Sul-Índia, a mosso inundação onde estraga uma louva que ainda inclui a mata emos emas Sanurresenrua. O vítimo mortal Hidaknê na inicia mata e a capital-estado Telangana, enquanto na Isidaceluk mata e o incidente nebelahanesan. O Dambot acontece durante horas durante o Número de Hidaknê, acontecemos e a cidade de Vizino, a nesta Andra Prades, no Hado Estrada Principal, Sira, Nacún, Hubei, no Ramoso Engarrafamento. Uma vez que atus lima, to Rihunrua, Magna Kono, Hubei, desde Orsay Kalan, to agora se dá o que a emaruma babijita fatigne. Ema barra, magsofre, liu-liu labaric, sira, laiha hahan, laiha be, atuhemu, laiha susben, no laiha facilidade, atusainu si fatigne. Relaciono o desastre natural na autoridade cidade, Hedi Rabat, desidi feriado lorong rua no husba sida dauncira, la bela saihusi uma, tamba iha posibilidade se a contese Udambot. O goberno preparou na plan necessário, o de salva é mas sirene. A husba habitante hotu, atu labele saihusi uma, tamba iha posibilidade se a contese tan Udambot, iha lorong idane no aban. Udanea estragamos plantação na agrícola, nesta enhare, batar no algodão. Mabaricultor sida sedauca valia valor perda mas sirene a produto. Desastre anessa acontecemos iha Vietnami no Kambosa resulta em hát nulo mate. Tuir publica sang húsi media nacional Vietnam hát eten, inundação nebe causa húsi Udambot, ha matéona emana en rua nulores xinhualu, enquanto na sang ne, se enfrentamos ba tempestade tropical Nanka nebe avança ona ba adira sang costa Vietnam. Autoridade no media local informa, Udambot ne acontece desde lorong ida fulangotubro to agora, ha moço inundação no Raimono iha província Sira iha Vietnam central, no halo emarrihum idarese em Halaiba Oeste, Kambosa. Imazen nebe transmite, húsi televisão nacional VTV Hatudu, estrada Barak Magna Kono Hobe, estrada Balun A, Tampa Raimono, no vila Barak Magsoferba inundação ne. Húsi desastre ne, trabalhador construção civil na insano lores en rito, nebe halohela projeto barazen hidrelétrica e a província Tua Tien-Hua-Lakon, Tambarai-Hanehan, enquanto pessoal proteção civil na insano lores en tolu, nebe atores de ataema hiraknemos lakon. Tuir previsão, húsi agência meteorológica nacional Vietnã, hatetan, e a lorong hirak tuir mai, na saune se enfrenta falha tempestade tropical Nanka, nebe se halohu dambot yutã e a parte norte no centro Vietnã. Federação Cruz Vermelha Internacional, hatetan, quase matou con ida e Vietnã, mas se sofre bar desastre natural, ne. Inundação, nessa acontecemos, e a nação vizinho, camboza. Área, nebe afetada, li, ma capital, panompen, e a nebe inundação, ne, amateona, emana, em san lores enrua. Imagem nebe publica, o semeide local haturu, polícia militar, distribuiona ajuda humanitária, para a população sira, e a aldeia, desse capital panompen, também inundação, a astroca coro. Enquanto família, desse crião rua, ato sualo, mag evacuando, bafate seguro, no estrada, e a capital, ne, na kono hobê. Papa Francisco, em Coraza, fetosira, ato participa, e a instituição, igreja. Santo Padre, Papa Francisco, russa maior participação, fetosira, e a instituição, sirane, be responsabiliza, russa igreja católica, pontífice, ralói pelu, né, durante oração, anangelos dominical, e a praça, São Pedro Vaticano. Papa, recorda, que é uma rota moris, lá batizado, a nessa sacerdota, a bispo, mas a nessa, laico, a laica, e da nem, a protagonista, lolos, da igreja. Santo Padre, até tem importante, ato em Coraza, presença, fetosira, e a igreja, sublina, catac, da la barra, que é uma ignora, a participação, fetosira, e a igreja católica, precisa encorajar, a presença, feminina, e a fati, insira, e a beato, e a decisão, importante, na participação, sirane, e a instituição, e a igreja. Moloch, na igreja, fulano, agosto, liu, ba, papa, musculia, bebê, cona, cona, a participação, fetosira, nian, tamo, na igreja, católica, romana, ne, e, leona, feto, na inen, e, a âmbito, renovação, e, a conselho, economia, ne, ne, a ri, atina, de, rulação, no, recenhar, ou de, supervisão, a atividade administrativa, na estrutura financeira, Santa Cé, além da, papa, francisco, nos expressa, na solidariedade, da vítima, sirane, incêndio, ne, acontece, nos Estados Unidos, na América Latina, papa, expressa, na proximidade, da população, afetada, incêndio, ne, a razão, sirane, e o mundo, expressa, a maior solidariedade, do voluntário, sirane, inclui, bombeiro, ne, a risca, sirane, vida, ou de, combate, incêndio, papa, francisco, a oração, paz, ba, armênia, no, azer, baizão, no, reza, moch, ba, vítima, incêndio, florestal, Estados Unidos, na América Latina, papa, francisco, a oração, ne, ira, praça, São Pedro, Vaticano, atonação, do, bela, realiza, acordos, césar, fogo, humanitário, ira, no, gorno, karabakh, tamo, está, a orucinação, do, ane, de, um, malu, conobá, violação, grave, no, crime, contra, civil, sirá. Com o, racconto, de, parábola, do, banquete, notizale, o, aprecia, que, tra, armênia, o, aprecia, que, acessar, fogo, ida, se, realiza, entre, armênia, no, azer, baizão, o, motivo, humanitário, o, e esperança, ida, ato, na, sa, ruane, bela, realiza, acordo, paz, substancial, ida, mas, que, cesar, fogo, ne, fraco, tebes, mai, bê, ho, encoraja, sirá, ato, continua, no, expressa, sir, na, participação, hú, si, canek, no, la, convida, liu, liu, ba, sofrimento, sira, hanessan, destruição, helafatin, no, uma, creda, sira, ha, reza, no, convida, imi, hotu, reza, ba, vítima, sira, no, basira, ne, be, nha, vida, e, perigo. Cesar, fogo, ne, confirmado, on, tamba, facilita, russi, presidente, Vladimir Putin, o, objetivo, atuar para, on, combate, entre, militar, na, são, rua, no, permissão, ba, força, etnia, arménia, sira, e, reza, nagorno, karabakh, ho, força, azer, sira, atu, troca, prisioneiro, sira, ne, be, mate, e, ha, funu, negociação, ne, facilita, russi, russi, sa, hanessan, contacto, diplomatica, da, luka, entre, arménia, e, a, 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 conflito, da, terrasão, internacionalmente, pertence à azerbaijan, ma, bi, ocupa, rusi, etnico, arménio, no, governa, russi, arménia, arménia, o, azerbaijan, cada um, malo, ex, território, império russo, né, desde, funo, civil, ne, be, acontece, e, atina, dos, res, anulo, ro, o, resulta, ri, un, to, lo, la, con, vida. A, na lauração, a população que a população será afetada por incêndios e invadir a região barat, esse planeta. Não é voluntário no bombeiro de Sira, não é fosira nossa vida ou matá-la aqui. Nós temos aqui na costa oeste, Estados Unidos, particularmente na Califórnia. Nós temos aqui na região central de Sira e na América Sul. Nós temos aqui na área do Pantanal, no Paraguai, nós temos aqui na margem do Paraná, não temos aqui na Argentina. O incêndio barato é a causa do Raimaran, mas também é a causa do Emania-Halo. Agora, nós temos aqui na Califórnia, que a Sira e a sofrer a causa da catástrofe, não temos aqui no cuidado para a preservação da criação. A consequência de esta catástrofe, que nos rende atentos a preservar a criação. O incêndio florestal acontece na Califórnia e Estados Unidos, a causa do recorde de fogo, que nos rende atentos a criação. E a medida de uma medida quase a 2ª hectárea, que nos rende atentos a 2ª hectáreas. Nós temos na América Latina, que nos rende atentos a Paraguai, acontece um incêndio florestal. O incêndio acontece na região, que nos rende atentos a criação, que nos rende atentos a criação. A assinatura a Cordoner realiza virtualmente a Yepenompen, capital Cambosa, entre o ministro do Comércio Cambosa, Pan Sorasak, o neomólogo Zong San, na supervisão direta do primeiro-ministro Cambosa, Hun Sen, no conselheiro do Estado, no atual ministro do Negócio Estrangeiro China, Wang Yi. O ponto principal do acordo do NEMA, que está a criação, comércio, turismo e agricultura. A menos tarifa para o produto, não aumenta o acesso ao produto para o mercado. O signing of this agreement signifies an even stronger tie between the two countries. A assinatura a Cordoner significa cooperação entre a nação rua Metin-Dutan, no marca a história importante para a relação Cambosa-China, no administrativamente, a Cordoner proporciona parceria econômica e da NEMA Metin-Dutan, lejos e acesso ao mercado, liberalização ao produto, serviço no investimento. Market Access, liberalização for goods, services and investments. Se deu aqui a informação detalha quando a Lá Lá custa a Cordoner, o ensaio vai funcionar. Também antes, a China assina o acordo comercial com o Estado-membro asiático e a Cambosa que pertence à organização regional. Mas depende do termo de negócio, o acordo vai sair nesse impulso com o Ida para a Cambosa. A Fõe e a Tina Couto, a União Europeia suspende cooperação comercial com a questão de direitos humanos. A Cambosa, a parte da nação que a CIOH e a Ásia não se tornou a iraquí, se não são aliados importantes chinos e o sudeste asiático. A relação de a CIOH, a Cambosa critica a CIOH, acusa a Cambosa de poder ver de facto o processo de decisão consensual a ASEAN não se troca o apoio econômico. Mas a Cambosa recebe a acusação não defende que a política externa lhe tem influência a Rússia e a China. Caso a infecção coronavírus e a Índia ultrapassa o Nato Conrito? Índia resiste a falha e aumenta o número caso a infecção que a CIOH a CIOH. Dados não se tornou a contagem dos reto e os dados do seu governo. O Ministério da Saúde já tentam durante horas o Nato Conrito resiste a falha caso que a CIOH não se tornou a CIOH não se tornou a CIOH. O número de vítimas mortal não se tornou a CIOH. Mas que o número de infecção aumenta, o governo decide aplicar o confinamento mas se deram valor que preocupa também se precisam o serviço que eles estão ouçam. Se caso não aumenta a mí a Bela é a Lagoa Tida. Quando a medida de prevenção há o Lagoa Tene. Há o Confinamento é uma única opção. E a tempo saída de a mí sempre a Lagoa Fátima e a Lagoa Tua. A Tua Báfala a Estação Guis e a Estação Comboi União a Tua Tua. E a Lagoa Tua. E da mesma maneira a Ida a Tua a Bela continua mora. A Mãe cumpre a Lagoa Tua. a Máscara e o distanciamento social. A Mãe é fácil a Lagoa Tua. a Mãe 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 a Lagoa Tua. A Mãe O governo lidera a Rússia em Narendra Modi, enfrentando a recessão econômica, causa a Rússia restrição rigorosa e a fulano março, ou de ralocontrolo total para a disminuição do vírus. Mas da temporada do Festival Índia, já nessa doceira no Diwali, não é se realiza e a fulano outubro ou novembro, se saia nessa desafio ídia para o governo, ou em santo ralocontrolo, ou de limita o movimento cidadão sirâniano e a período de confinamento. Normalmente, temporada do festival, o grande aumento do gasto do consumidor sirâniano, enquanto a atmosfera e a fulano se prejudicam a economia, e agora o trabalho está na fase de recessão. Filipina cria centro de atendimento, onde facilita o estudo online para a aluno-sira e a situação de pandemia coronavírus. A escola pública sirã e a filipina reativa a aluno-lima fulano, mas só permite a aula online onde tornei um aviso para o governo. Também é ato facilita a aluno-sira a belilácon materia e a classe online durante a situação de pandemia coronavírus. O governo Manila cria centro de atendimento ca hotline onde administra o semanor in sira, onde facilita a interação com aluno. Coordenador programa Ferdinand Delgado Hateten, ideia onde cria hotline ne, mais o se iniciativa governo municipal Manila, no programa ne, administra o semanor in sira, onde se continua to o governo permite a aula presencial. Yung kalidad ng ating edukasyon é magtuloy-tuloy, hindi po natin masasabi na... Kualidade edukasyon tem que continua. Mas que pandemia nebe agora se existe, la bela prejudica kualidade ensino. Programa ne, cria, at o apoio esforso goberno niyan. Nune, bela tulog a aluno-sira ni edukasyon. ...po ang pag-aaral ng ating mga mag-aaral, at matulungan lalo na po ang mga magulang. Apoio en centro na inaugura, to agora, manor in sira, hosi escola pública no privada, atendeon na kontakto hosi aluno-sira besi katusitu. Hosi hotline ne, aluno-sira belemanda mensaje en hosi Facebook, kabelemos hosi e-mail, ba manor in sira durante semanatomak, haho hosi tuku sanuludader, totu kuhitukalan. Mahalaga po yung tele-aral program para po sa mga bata na hindi nila mariricha. Programa e dane importante los ba aluno-sira. Tamba sira nunca hala kontakto o mestre sira iha escola o de huso perguntas. Dela ruma inan ho aman sira senti preocupa ho aula nebefoba aluno sira, nola ajuda sira. Hindi naman din po kase sio, hindi po din po, ang magulang din po kase, e sindi nila sio na puntama po ba yung ginagawa nila sa module. Manor in sira tetan, politika reativa aula online ne, se iha dificultade, tamba iha reziang balon, enfrenta problema sira nesan, su sarase suba internet, no velocidades serviço de dados. Iha fulan Júlio Luba, presidente Rodrigo Duterte Hatetan, governo se la permite reativa aula presencial, banheira sida o quiha vacina ruma hori contra coronavírus. Nunemos, iha fulan coto, duterte hatetan, restrição parcial coronavírus iha capital manila, se prolonga tolora on tolunulo resengida fulan outubro ne, hori fo espasso a governo, hala o controlo total ba disseminação COVID-19. Programa Alimentar Mundial manam prêmio Nobel da Paz arrengurua ruanulo. Comitê Nobel Noruega atribui Nobel da Paz ba Programa Alimentar Mundial KWFB, tamba considera a zense ne, halone esforço barak ba combate hamlaha, nao sirne contributo hori hadia condição paz iha zona afetada tamba conflito. Anuncio ne, fosai husi presidente comitê, Berit Reis Anderson iha Oslo. Comitê Nobel observa kata, pandemia coronavírus ne, halone esbarak iha mundo, enfrenta hamlaha, tamba ne, husuba governo no político sira, autofinancia PAM, ka, WFP, no mosb, organização sira seluk, hori fo atendimento diakliutam, ba emma sira nebe, la iha hahan. Hafoen, rona kata, a zense ne, makmanan, premio Nobel da Paz, diretor executivo WFP, David Bessley, ne be halohé la visita oficial para Nizar Hadeden, idane hanes a chamada atensão ida paduador sira, namosba bilionaru sira nebe, aproveita pandemia covid-19, hori hetan lucru, autofotiação urzente nunelabele husi kema iha mundo mati tamba hamlaha. Well, to me personally, and to WFP, it's a call to action, because I believe that the... Mayhau pessoal, noba WFP, idane hanes apeluação, tamba Haufiara, Comitê Nobel da Paz, reconhece hamlaha mag causu ba conflito. Literalmente, emabaraki hamundu mag iha situação hamlaha. Ida ne hanes an apeluação, apeluação, ba aminia doador sira hamundu tomak, ba bilionaru sira, ne be manan osam barra kusi covid-19. Ne hanes an apeluação, atu itabele tulung, no salva itenemaluk sira, itenemau alin sira, no itenefeton sira hamundu tomak. Hori kushoin, mundu ohi noronian, labeli husi que emasira toba hohamlaha, kahamlaha tomate. All the wealth in the world today, no one should go to bed hungry, much less starve to death. Presidente Comitê Nobel, Berit Reis Anderson afirma, WFP desempenha papel fundamental iha cooperação multilateral tamba usa segurança alimentar hanes an instrumento ba paz. Além de ne durante tina regionrua sanuluresensia, WFP presta ona asistencia ba ematoconato sida iha nasan walnuluresengualu, ne be sofre ba insegurança alimentar no hamlaha. Agência ONU ne be honne sede iha Roma italene, cada tina ajuda ona ematocon senuluresengitu, no quaze nasan walnuluresengualu. Durante pandemia coronavírus, WFP hala o serviço logística tula equipamentos médicos ba na saun liu atosida o anulo, onde tula um governo no parceiro saúde ba luta contra a covid-19. Além de ne WFP-MOS presta serviço passageiro onde transporta trabedor humanitário no pessoal saúde bagniravô comercial lá disponível. Lista candidatos ira ba edição prêmio Nobel rinrua ranulo hamuto que matos ruas anuluresengida na organização atosida rito. Cada manhã se simu prêmio dolar americano toco nida ponto ida e inclui diploma no medalha. Ceremonia prestígio livre ao mundo, né? Se encerra ira loransenguida fulano dezembro ira oslo noruega não se participa de todos os convidados atosida da pandemia coronavírus. Instituição no personalidade ONU simuona prêmio Nobel da Paz dala sanuluresengrua. Prêmio Nobel da Paz em rua do anulo no programa alimentar mundial simu considera nesan prêmio para a sanuluresengrua no comitê Nobel noruega atribui ona ba instituição ka personalidade ONU. Desde cria ira loransenguida atosida nuluresenguima lista a agência ka personalidade ONU simuona Nobel da Paz macanesan ira loransengrua rinrua ne atribui ba programa alimentar mundial ka WFP ira loransengrua hitu premio Nobel da Paz nem na anhus e painel Nacionas Unidas kona bambudansa klimatica ka Grupo Especialista Intergovernamental Bambudansa Klimatica no Algole os Estados Unidos. Ia rinrua lima premio atribui ba agência internasional energie autómica o nia diretor Mohamed el Baradei Hussi Zetu Ia rinrua idam na anhus organisa Nacionas Unidas o nia sekretario general Kofi Anan Hussigana Ia rinrua atribui ba forza manutenção pa zonu Ia rinrua nuluresen ida premio ne foba alto komisario unu ba refugiados ka UNHC Ia rinrua nuluresen si atribui ba organiza saun internasional trabay ka AILO Ia rinrua nuluresen ida premio nobel dapas ne menanhusi dag hamarts zol hussi suesia sekretario general unu tina nuluresen luto ne mati hatina nuluresen ida iha congo Ida ne hanesan unika personal dada nebesimu premio ne hot tulu postumu Ia rinrua nuluresen at premio ne menanhusi altu komisario unu ba refugiados ka UNHC luto da hulub israel ho arabi no ida nuluresen chiam nannhusi zon boid ol rusi reino unido antigo diretor organização ba alimentação no agricultura ka fao korea norte haló exposição missil balístico ma be kim jong un russo desculpa tamba nação enfrenta problema econômico i a comemoração aniversário fundação partido trabalhista badal hito nuluresen lima korea norte realiza atividade oi oi hanes en concerto no festival inclui al exposição missil balístico distância dock durante cerimonian kim jong un hulso desculpa tamba sida o kade pov nemores hao moe tamba sida bele selu imi hodigno tamba imi fo na confianza bote hao ni esforço no dedicação sida suficiente odilori itene povo sa vida difícil né ite se continua hameten hodiprevene funo no autodefensiva controla ba tentativa ameaça inclui ameaça nuclear hodiprevene funo maluk kim jong un mos agradece ba militar sida tamba halona servizu makas hodipre responde ba desaster natural no consegue prevene surto coronavírus e a korea norte mas kena san hoto yamundo resiste na casa infecção no matem korea norte se declara infecção doméstica mas korea sul os estados unidos sem dúvida ceremonia ceremonia hanessan exposição misil balístico da huluk ha foi niratina rinrua san luresin walu kim jong un ha hu has urmalu o líder internacional sira inclui presidente estados unidos donald trump autoridade corea sul no estados unidos desconfia corea norte desenvolve ela arma estratégica fun hospital sira e a república checa na cono paciente covid-19 tamba número infecção aumenta macax hospital sira república seco preparado relato sim o número paciente covid-19 tamba em sira nbc ao tratamento e hospital durante a onda infecção da huluk aumenta na badala nén na sira nuh habitante tocon san lupont ritu ne e a número infecção coronavírus ne bote liu e a europa compara o tamanho população diretor hospital e na sira ateto sistema saúdi república seco completo a facilidade sira nesta cama oxigenio no ventilador sira mabe número pessoal saúdi sente pressão tamba número paciente continuo aumenta alo pessoal saúdi liu rihun hat infetado ou no vírus ne ame preparado se carreg aumento ba número paciente sira tamba número caso continua multiplica o número é man be infetada nebe atraso ona ba semana idá ka lorong sanulo hau preocupa ho funcionario principalmente infermeiro sira ne la os de ba número may be i amos estrés fiziku no psikologia tamba servicu ho užu protetor nebe exigente tebes dada is ladundiak manas no limitas abilidade manual vengira uja luba sruha a to všechno tu práci stěžuje i slenio cidad i nordeste praga autoridade saúdi transforma hospital local nebe enfermeira zeral rhod atende paciente covid-19 tamba número hospitalizados aumenta russi sanulo resen robar nulo resen cia no nemo si hospital cedo ced unidade terapia intensiva teden se aumenta falicama no equipamentos ma e se diminui número funcionario tamba infeção no escola barack suspende processo aprendizagem e segunda feira ne governo te seco muda fali processo aprendizagem se aula presencial ba aula online to loron ida fula novembro ma be empresa no hospital cida considera políticas se afeta ba quadro funcionario e se mana coto na saun ne e a caso infeção diari hamoto criho no alu ou de leva total caso infeção hamoto criho nen malu atosito rat nulo mas o número ne provavelmente se aumenta tamba taça positividade teste barra que se detecta hospital cirané argentina na corno paciente covid-19 tamba caso infeção ultrapassa o narijum atosia caso infeção coronavírus e a nação américa latina agora da hamoto criho atosia infeção cirané resiste e a cidade ne ber na população barra clio argentina a fulano cirané clio barra caso infeção resiste e capital buenos aires funcionário hospital atetan e inicio pandemia cidade cirané júsi capital buenos aires resiste caso infeção mas de situação atual falta terapia intensiva e hospital centenário e cidade rosário na con paciente cirané ojalá que al menos sigamos como estamos con un 95 97 por ciento de ocupación y con ese mínimo ame continua a nes samba iban o por cento si alunos resen lima todo cien ul resen hito e unidade terapia intensiva margen ida i fatem cló de ne ame se haló rotativa bat to bat fatem e se permite ame atu bolufar colega ca anestesia logista roma o de ajuda ame atender pacientes ira adecuadamente ame na recursos suficientes maide banjira tempo to fatem terapia intensiva ne na con roto siranean ira província sanulure singhualo durante a semana rua ira semana ikus né argentina resista caso fong quase rihong atus ida o taxa positiva por cento hito nulure sem lima ponto lima grupo islâmico no estudante sir e indonesia continua ralo protesto contra lei emprego fong hata isropa cor mutem lão lor bandeira nacional manifestante lhe rihong idah vusi organização islamica no estudante sir concentra i centro jakarta o desprez sirna insatisfação balei fong né manifestante sir atetan lei criação traballo né prejudica sir anil reto serviz no ambiente sangat berpengaruh semuanya semuanya pekerjaan saya saudara saudara saya teman teman saya semuanya efek nya bukan keburu semua ke orang kenapa ada STM kita pelajar karena dia orang tuanya juga bekerja buat dia sampai saya merasa tenang beserta teman teman juga tenang dengan dibatalkannya kita juga akan tenang apalagi masa pandemi sudah susah semua susah keluar susah 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 makan mereka sulit untuk mencari makan banyak pengangguran kalau dibilang anak saya sarjana belum kerja sampai saat ini russi manifestasone moso confronto entre manifestante atau autora de seguranza grupo oi oin inclui academista sindicato no organização islam kusira compromete se apresenta revisão judicial idabah tribunal constitucional no acuso governo lahalo consulta no transparência e processo legislativo nação precisa lei criação do emprego no mas b serviço tambah pandemia coronavírus se if stadion adianta muskatak protesto sira nab acontece e a capital zakarta inclui província sira seluk tambah informação falsa nab espalha e rede social ex governador zakarta nab suzerba crítico sira nab la concorda o conteúdo leifong nab lhalo queixo tribunal constitucional joko idodo defende lei emprego fong rodifo serviço para jovem indonesia joko idodo continua defende lei fong nebe aprova honra russi parlamento e a segunda feira nab joko i ratetan nação precisa lei criação de emprego rodifo nesta campo de trabalho para população jovem nab sira nebe la ir serviço tambah crise economia nebe causa russi pandemia coronavírus se festado ne adianta mosquata protesto sira acontece na capital zakarta inclui província sira selo tambah informasão falsa nebe espalha iha rede social ex governador zakarta ne suzere bakriti kusira nebe la concord ho conteudu leifone bele halocase bat tribunal konstitusional setiap tahun ada sekitar 2 sebanyak 87% dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA kebawah dimana 39% berpendidikan sekolah dasar sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya jadi undang-undang cipta kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran saya melihat adanya unjuk rasa penolakan undang-undang cipta kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial jika masih ada ketidakpuasan terhadap undang-undang cipta kerja ini silahkan mengajukan uji matri atau judicial review melalui MK Mahkamah Konstitusi ministro coordenador Assunto Económico Irlanda Hartarto Hatedan reforma balesirana importante teves atun facilita investidor sira-russi estrangeiro indonesia makna saun nebe rony a população barak da hat iamundo nao seja nesang nação economia bo da la san uru resignan ian nivel mundial maib iatermo investimento estrangeiro iasean indonesia se da gbele compete o vietnam no tailandia OMS russubanação europa sira-russi tem que controlar caso covid-19 não reduz a reunião sira-nebe envolve emabarac especialista emergência principal organização mundial saúdi mike ryan apela bagovar no europeu sira-russi tem que fote medida decisiva sira-russi para transmissão covid-19 inclui evitamos reunião na be envolve emabarac maib bela menos restenção balum na be aplique rigoroso durante ne there are no new answers on that right we know what is response to what responde by ida ne neles ame mos atene saída ka ame tenki halo no ame hatene kata combinação ida ba buat hirak ne no la os date ba buat hirak ne mak resolve problemas hirak ne be ame a sor i ha pandem ne i sentiro idane how hatene ferramenta sirene be ame iha ame reona ferramenta sirene be efetivo se karek aplikada iha proporção certa sire iha momento ne beloz for manera ne beloz iha nivel na saunian netris de tebes harina saun barack e europa ha sur o caso sirene be aumenta macas sire tem que fute medidas decisivas roditenta para transmissão europa ne caso covid 19 ultrapassa barrigo atos ida ne be pela primeira vez relatado diariamente a renação sire russia no grá bretanha la reba elasticidade russi infecção do loron ne be aumentado e loron lima e koshnei organização mundial saudi relata aumenta recorde loron ida bacazo global sire na be roto tal quase rin ratus rat infecção sire e europa aumenta macas comparo índia brasil nos estados unidos questiona corba situação e espanha diretor geral organização mundial saúdi tedros adhanom gabriel sussateten progresso né importante liu comparo inicio russi pandemian tedros nos acrescenta xin hamuto que no ratou economia saia possibilidade voo internacional sire saito mai agora o angira sire todo tanto estrangeiro sire no mus cubano sire se halote este PCR estrangeiro ba iha hotel no ignebe ni se monitora todo comprovado cata ni positivo ba covid 19 se se iam o protocolo segurança durante turistas ir relabá nos se rastreado e no tanto isso hai um protocolo durante toda sua estancia que lo está pesquisamos na samba baía alta temporada rússia fulano novembro tom março primeiro e a chave xeira rússia norte no rafoem e a balneira varadeiro turismo internacional ganhador principal ba moeda cuba no nene suspensão e atinan e dané fogol pemacax ba economia de sem ossã mas que estados unidos continua endurece ni embarca comercial rússia década ba década la actualizacion de la que tenemos al perfeccionamiento iha autorização o in ame atene catac pandemiene prezudica ona mai no foi impacto macax ba ame orçamento li husi montante husi gasto social sira ne be ame ihabá me be ame serviço tur princípio ida la negocial ne be ane san tesouro principal ba cubano sire na vida sistema saúde universal no comunitário cubano se zona russa surto refere no número mate a rússia no tratamento para caso confirmado sira roto no mos rastrear no isola sira no contacto no aplica tratamento terapêutico sira na ben sério estatística russa universidade Johns Hopkins Aturkata Cuba resiste de casumate tamba covid-19 hamutuk na insano resim ida na be russi ni habitante sira quase to con resim comparo a república dominicana na hamutuk at suratolo nos estados unidos na be at os nem rat no resim hito presidente Miguel Dias Canel Hateten e a mesa caborgata na saúne provoca sira prendona o ensa moris hamutuk o vírus refere ser na segunda onda infecção sira no taxa mortalidade ne reduz drasticamente na santo liu atos idare sim compromete se financia esforço OMS onde distribui vacina para na santo todo mundo durante a conferência da imprensa virtual ne berilize rezenebra cientista chefe OMS somia suminatan hadeden e reona na santo liu atos de walnulo inclui China compromete se participa e esforço OMS onde financia vacina covid-19 no se distribui reforma justa para na santo que no rico The COVAX facility is going from strength to strength to to be eligible for Gavi support for the vaccines Russia Russia aprova a vacina da rua contra covid-19 vacina pho in instituto vector siberia a finaliza na test de holo kia flancote russia aprova vacina pho da ruak na kia momentu na casa diario i an sa konte na aumenta onde prejudicamos ensino aprendizaje lhe escola secundaria syria e capital moscow muda a aula online vice primeiro ministra russia tatiana galikov vatetan a vacina aprovado e o Instituto Vector se produz vacina dosis Rihung Nenulu e o ensaio clínico para o voluntário ser a moto Rihung Nenulu. Por sondagulo que se vacina nem a composto dosis Rihung Nenulu e se produz e a tempo badak. Vector, nós temos o ensaio clínico para o registro e a região rota da Rússia e a participação dos voluntários Rihung Nenulu e o ensaio clínico para realizar o teste clínico da Ida-Bahema entre a Ida-Lima Nenulu e a Idade-Liuneng Nenulu. Presidente Vladimir Putin, a Rússia precisa aumentar a produção de vacina que distribui no mercado nacional e que fornece no farmácia do território. Além de ne, se coopera com o parceiro Sira que promove vacina ne e é estrangeiro. Ida precisa aumentar a produção de vacina da Rússia no agora vacina da Rússia. Ida se fornece em Morugne para a rede farmácia rota da Rússia. Ida-Moss se continua cooperando com a Ida-Lima Nenulu e que promove vacina e é estrangeiro. Ida tem que ralhar esforço para garantir que a produção vacina e é estrangeiro bela realiza. Principalmente, para qualquer caso, e a fase Ida-Nen, no Ida-Faten Ida-Nen vacina ne se comercializa. Rússia, nação da Rússia, não é aprova oficialmente vacina Rússia a Nessan Sputnik V com a epidemia de coronavírus contra a Covid-19. Essa crítica, na caso de cientistas de saúde pública Sira, com a nação ocidental, não é até que a Rússia se colocou o estudo para resultar testes com a escala bot para pacientes com a voluntária Sira. Provação é contrária com a nação ocidental e não é aprova vacina Ida, precisa concluir o testes com a escala bot para a participante Sira, onde provoca a imoração de seguro e não é eficaz. Força a tarefa da Covid-19 e a Rússia atendem, caso fome Sira e a horas de Rússia, não é atos de rua recém. Total caso positivo da Covid-19 e a Rússia, não é atos de rua recém. Angela Merkel preocupa o caso do coronavírus e a Alemanha, também o rússia jovem Sira evita a rala festa. O Estado Federal Sira e a Alemanha concordam na ato estendendo a medida de disseminação contra o coronavírus, também caso fome continuamente a falha e o território roto. Também o sanceler Angela Merkel alerta a carta que a possibilidade de governo se aplica falha e restrição rigorosa de protese a economia. Merkel colhe assunto neba em ir a sur o mal, recefe Estado Federal Alemanha, na Insanul, Ressinem e Berlim. Eu estou orgulhoso de que o que nós estamos nesses dias e semanas... Háu fiar katak saída mak'a mihalo, no láhalo ihalorom ka semana hi da tuir mai, se determina o ensai itabeli ultrapassa pandemiané. Ita sejare curva no número infesão se aumenta. No ia caso balun, continua as igrejaan balun iha Alemanha. Itamos agora dadão, tama ia tempo nebelahanesan. Uluk março, no agora tempo primavera, comece besikona. Agora, ita tutama una báfulan inverno. Merkel moço subespecialmente basou vencida ato haluação ou de controle a disseminação coronavírus da madurante ne governo for sala de etba empresa privada sira con a basurto local iha cidade alemanha. Ita precisa forratene especialmente basou vencida ato labelihalofesta. ato nebelejetan vida diak iha loron abang no bairua. Barak mag depende baida nebe. No ita hare iha efeito nebe la consegue halocontrolo ba ita ne economia nebe ita enfrenta iha tempo primavera. Ita makasau ne iha desempenho diak mai be ita ne recurso limitado tamane ita precisa cuidado ita ne recurso. ita ha un stucke berechenbarkeit für die menschen geben, aber... Sancelerne explica medida sira nebe aplica ba saudi si aplica mos ba economia tamba alemanha aprova ona orsamento nebe se rusigela dívida fom ba nação neha mutu biloen ato surua lima nulo. Merkel hatetan economicamente nação si ela atende ba infesão da ruak tamba ne governo se iha esforço roto ato bel halocontrolo ba índice infesão nori dos contato nori dos número infesão. Tu ir dados instituto Robert Kord erka i hatudukatak número caso confirmado iha alemaine hamoto krijun atus tolu hatnulo resenida atus situ hatnulo resenrua no emabesi krijun sanulo maclacon ona vida. Autoridade de segurança Espanha prende droga tonelada tolu nulo. Autoridade de segurança Espanha haloprensão ba droga tonelada tolu nulo iha ilha gran cenária tamba suba iha genarronean. Representante goberno Espanha iha gran cenária até den idane uma cooperação bot never realiza iha ilha nê. Húsa operação detém cidadão bulgária no rússia náincia. É um logro muito importante em materia de muita coisa. A minha conquista é uma luta importante contra narcotráfico. Entre lorão ronresinhat e ronres valuful em setembro nê. Há uma operação não consegue interpesta rojada e húsa cooperação nação lima no apreensão tonelada toneladas lima. Apreensão nê considera operação bot iha nascão nê. 35 toneladas de haxí é a maior apreensão que se producí no nosso país. Nú nemastu ir comunicado idade húsi policia no autoridade fiscal ateten capacidade logística húsi líder principal organização criminoso bulgaria nê. Involve iha tráfico droga iha roné consegue detém alê nê policia mas consegue impede aproveita pandemia coronavírus né rodejada transação ilegal. E a inicio tina na autoridade de segurança espalha nê halou na apreensão barro berro rua nê opera russi grupo criminoso nê berrana e san besic ilha baleares. População Costa Rica rala protesto contra plano empréstimo entre governo e Fundo Monetário Internacional Manifestante de Unde Reis nê percorre estada principal sida e capital Costa Rica badira as Assembleia Legislativa denuncia plano governo nebo lider Presidente Carlos Alvarado tam negociação FMI impresta osan instituição financeira nê valor do Rabila Unida Ponto Hito Nul Resgate Lima Manifestação lider movimento Nacional Resgate Mas que é um protesto sin povo rássig presidente Costa Rica Carlos Alvarado Ateden Governo se adianta tan proposta polêmica con abapo panza o de tudo um governo belgétan fundos empréstimo Rússi FMI Carlos Alvarado Rússi Partido Centro Esquerda Nebo Minoria E Congresso Ateden Nê Incata que se governo belgétan osan Rússi FMI Mas se comunica o setor cidadruto o de fórmula Fale Plano Recuperação Econômica Hoje Hago uma convocatória aos distintos sectores que respaldam as vías institucionales E loram ida Nê Háu focate nê bar setor diferente hoto Nê be apoio método institucional Sira atuhalo diálogo nacional Nú ne be resolve emergência econômica Nê Nassau Nê Açoro Háu pessoalmente se envolve i diálogo Nê Háu compreende sentimento nê existe no necessidade atufote ação viável Governo se avança a proposta inicial e dê diálogo no resposta equilibrada Nê Nassau Nê precisa poder resolver a situação Nê Governo liderado o presidente Carlos Alvarado Nê e Fulan Couto propõem uma ação de todo na economia Nassau Nê dependente do setor turismo A turista o coronavírus Nê Cef Governo Costa Ricanê se rastra imposto no congelamento do salário do setor público E a semana couto Carlos Alvarado até em Costa Rica se sofre a inflação desemprego taxas juros aumenta e a possibilidade de valor o San Costa Ricanê se vai ir ao governo a garante ajuda a Rússia FMI Não se a semana couto que representante FMI alou na negociação no dispositivo médico mas pandemia coronavírus obriga o governo gastar o barra kodi aguenta a crise e difícil orçamento e atingir 100% se aponta 3 produtos bruto interno Igreja Sirai Ia Bagdad lo que on o da mat sarani sirai ha foi intaka durante Fulham barra tan coronavírus ha foi durante Fulham barra nilaram sarani sirai reza det uma mas se man kutu kautur da Igreja Irak decidir lo que on matan igreja was sarani sirai fadir raman do diak no ida igreja nos sinora sun saun kaldian iha bagdad capital iraq at ten ha foi igreja tak o matan bas sarani sirai besi ful anen agora sarani sirai bela participa on a missa kani 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 igreja tak durante fulang lima kanen missa hutsu transmite date husi rede sosial agora igreja loke ona durante semana rua klaro idane diak no halo amihak solok sarani sirai ha hu besi mayona no iha vontade at may na fatin iha fatin hanesan tamara muwafak nudar sarani idai igreja ne hateten mas kena ilulik sirai desidi tak igreja maybe durante pandemian sirai acompanha na fatin missa liuhusi live streaming durante amihak 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 kontakt padri no responsable igreja sempre online no acompanha na fatin amih liuhusi oração conferenca no bwt selo tan maybe banjira amiham utuk fali igreja amihsente ak solok hanesan familie idas igreja sirai iha kapital net ak dada furan marzo tanpa pandemia coronavírus amupar k igreja asunção kaldean padre martin bani hateten mas igreja hulok on saran sirai maybe se cumpri na fatin bar protokol prevenção covid-19 hodiproteza siguranza bakum dade aleina nese limitamos numerus saran sirai nian iha missa igreja hulok on kaldea no igreja sirai seluk mos lo filafali iha bangdad hodissimu sarani sirai maybe se cumpri na fatin medida vigilância hanesan prevenção saudi hodiproteza siguranza bakum nidade amissimudet sarani ho numeru limitado amissi dakbele lo que igreja ne completamente amissi preserva siguranza bakum nidade amissi limita numero participação sarani siranian pelo menos fulangida dalaida amuparo kunebe antas ne positivo coronavírus no agora recupera on hateten durante nina sempre aloração basaran sirai atulabele reten infeção bavirus ne inquireza mas basiran be infetado bakovic 19 missa da hulok igreja ne berri desde tina de atusia nul resnen e distrito mansour ne participa de sarani na tolo nulo no continua usa máscara no distanciamento social até evita risco infeção responsável igreja decide limita número sarani ne participa e remisa ne banane lima nulo produtora ifuan in china comemora alto rendimento e temporada colheita agricultor siria resão rural rua china celebra colheita e tempo outono ne tamba siranian produtos han chan chá no cereja for resultado produção significativo graças a rússia técnica cura ne be diag e município anxi província fuzian e leste china fatem produção tipo sa agricultor siria área ne consegue colheita produção por cento ne nulo graças a diferença a temperatura entre loron rocalan no loron ne be ladun manas e tempo outono sa ne be colheita e temporada ne for resultado ne be te te compara os cidades sir sel o e sa tempo outono ne condição climática durante crescimento ne beneficia te bes ba acumulação materia química ne be for mor in basira alena ne município anxi sa 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 ba aumento qualidade de produção sa por cento san lorres en lima preso sa qualidade moderada cada dia clio ne ho fol in dolar nulo balet cada kilo ha fang una kilo atus ida resi nulo nemo si provinsia anhui les sina kultivador lokal sida ocupado sereza tasak produsión sereza si tin an koto kwaza kilo rihun atus ida lima nulo dolar americano basic rihun atus atus rihun atus lima rihun rihun tin ane sereza fund diak tam berkultor sida hatene una técnica kuda tamanecer rihun cada producção sereza nese dobro no ser que receitas dolarat atus atus tolu cada familia sereza 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 nesan componente importante ba medicina tradicional china nos tajemos ane san fonte rendimento ba agricultor local idane macron esse programa mundo tetum ita sur mal fila fal e adeus dolarat